Música Que gosta de fumar baseado por a minha puente? Que gosta de ouça perpura que a minha puente? Música Que gosta de fumar baseado por a minha puente? Que gosta de fumar baseado por a minha puente? Que gosta de fumar baseado por a minha puente? Aqui Ano Nessa Ano Nessa Que não vai parar aqui Ajuda 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 É a lua de cor! É a lua de cor! Olha só, Beti, cara, escuta, nós faz sucesso Por me atrapalhando quem hoje quer fazer o sexo Olha a lua de cor! Olha a lua de cor! Quem não tá por aqui? É a lua de cor! Olha a lua de cor! Olha a lua de cor! Quem não tá por aqui? Quem tem uma rocha de chão foi pro alto! Quem tem uma rocha de refrigerante foi pro alto! Quem não tem, levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão e vem comigo assim, ó! Comigo assim, ó! Olha a lua de cor! Olha a lua de cor! Quem não tá por aqui? Olha a lua de cor! Olha a lua de cor! Olha o cor! Olha o cor! Só quem não tá por aqui! Vota! Vota! Olha o do ir! Olha o do ir! Vota! 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 Olha só, olha só, vou te falar, já passa um fim da ciente Tu sabe, essa semana eu fiquei meio doente Olha só, vou te falar, escuta, tô beladão Eu tomei para acertar a mão e também tomei gestão Olha só, vou te explicar, escuta, eu passei mal Busca lá o meu remédio, quer ver de natural Ela falou, eu vou comprar, pra você não faça mal Quanto que custa o remédio? O remédio é simbio Ela falou, eu vou comprar, escuta, sem brincadeira Vende aonde? Na farmácia, na esquina, a bici Ela falou, eu vou comprar, escuta de ponta a ponta Qual que é o nome do remédio? Amantes do cifreiro Qual que é o nome do remédio? Eu falei, ô mãe, eu tô doente Me dá uma cor, até hoje eu quero ver Vai, 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 ô mãe Olha só, vou te falar, escuta, sem desespero Põe a mão pro alto, só vendi os marconheiros Escuta, vou te falar, olha só, te dê-lhe o papo Faz barulho aí quem gosta de fumar um base Obrigado